Música Cuida galera, cuida cuida Brasil E aí gente, um ótimo dia a todos aí né Um bom dia, boa tarde, boa noite aí Não sei que hora vocês vão estar vendo esse vídeo Mas gente, estou aqui na baia É do meu polaco aqui Desse galo né Pena chata aí gente Vou estar aqui atualizando aqui para vocês As galinhas que estão com ele aqui gente Que estão choca né Essa é a verdade, muitas galinhas choca agora Chocando né Inclusive a pretona que estava aqui com ele Chocou gente E essas daqui também gente, chocou Está dando para vocês verem aqui né Aqui gente Tem três galinhas boas aqui né São as minhas galinhas boas também Tem essa daqui gente, vermelha Que é filha das minhas carijó né Com um desses dois galos Esse daqui ou outro O vermelho E tem essa polaca aí também vermelha gente Que é filha da minha pescoço pelado grande Uma galinha muito grande também ó Carcaça tamanho Está aí na muda de pé na medonha Aí tem aquela pequenininha ali também gente O que fica aqui com ele ali na baia também A muda de pé na medonha E tem aquela outra preta ali gente Que é a mestiça filha da Filha da minha galinha branca né Daquela mestiça de raça Mas gente Olha o meu polacão aí né Olha aí gente O meu polaco Aqui gente Esse galo É um dos meus galos caipira Que eu tenho aí né Pescoço pelado gigante Com pena nos pés Eu chamo pescoço pelado gigante gente Porque ele é muito grande Viu o bicho é enorme Filho da minha pescoço pelado grande Com pena nos pés Com um galo caipira Que eu tinha legítimo Então gente ó A baia está até enxuta gente Hoje fez dois dias de sol Ontem e hoje Graças a Deus né Que não choveu Está com dois dias E está bom gente Aqui viu Está tudo enxugando As lamas Graças a Deus Essa baia aqui Era uma das baia Que era das piores que tinha gente Que estava com muita lama né Muito lameiro mesmo gente ó Mas graças a Deus Esse galo não adoeceu gente Um galozão aí Saudável Resistente Na verdade gente Ele nunca adoeceu né Esse frangão aí ó É um frango muito bom mesmo De capoeira aí Legítimo mesmo Viu gente ó Um galozão topado aí Está com as esporas grandes gente Esse galo Eu nem Nem aparei As esporas dele gente Mas é para cima As esporas dele aí Tem gente que apara né gente Eu não gosto de mexer Nos meus galos não gente Nesse negócio de aparar esporas Eu não gosto não Sei que machuca aí As aves aí né Já machucou algumas galinhas Mas eu acho bonito gente ó Olha o tamanho Desse galo Desse frango aí ó Ele vai fazer gente Esse galo aqui E o outro Meu pescoço pelado né É o outro O outro Vermelho Eles vão fazer É Dois anos Acho que é dia 20 de julho Ou é de junho Eu acho que é de julho É dia 20 de julho gente Esses dois galos aqui O meu O meu outro vermelho E esse daqui ó Já tem um filho deles aí né Bastante filho deles aqui No nosso criatório É Agora saiu mais um gente Que eu estou preparando ele ali Para ser reprodutor Filho do meu galo vermelho É Um mozigoto né Carijó com perna nos pés Depois vou estar Mostrando ele aí Aí gente A filha da branca lá ó Mestiça de raça Uma galinha também Dá para uma mais bonita né Mas ela está mancando Gente Da perna aí Eu acho que foi ele o galo Porque ela é de médio poste Eu uso ela para chocar O ovos né Ela é de médio poste E o galo Como vocês estão vendo aí O tamanho dele aí Para ela ó Ela se torna Uma pinta né Uma pintinha assim Perto dele Mas Um galo muito bom gente Um ótimo do reprodutor Solta uns filhos aí Muito bom né Aquele meu frango É Frisado É filho dele aí Então é um ótimo Um ótimo galo aí também Tem carcaça O tamanho O bicho é bruto Ele é zangado Esse galinho Ele é bem nojento Mas aí gente Quando eu vou colocar O comer para ele aí De manhãzinha cedo Quando ele está aqui Com as galinhas Para largar o choco Ele vem para cima de mim Eu não fico de costas Para ele não gente Porque olha o tamanho Das esporas dele aí O dia desse ele pulou Em cima da minha perna Sorte que ele bateu Só as asas e o bico Mas se uma espora Dessa aí Entrar nas costelas Nas costas da gente É um perigo medão E nas pernas também Mas está aí gente Está com essas galinhas Aqui para largar o choco As galinhas aí Caipira aí Que eu uso esse galo Para largar o choco delas E ele serve muito Ele tira o choco delas Rapidinho Com 3, 4 dias Elas já estão botando de novo Essa daqui eu botei Acho que foi ontem Foi antes de ontem Está aí Ele está vindo aqui Por trás de Deus Mas eu não me confio não Porque esse galo Ele é meio danado Meio traiçoeiro Mas está aí gente As galinhas que estão Chocas São essas daqui No momento E a pretona também Que estava aqui Com ele chocou Está ali no ninho Aí gente Eu vou aproveitar Vou atualizar ali Os pintinhos mais novos Que eu tenho Que eles vão fazer 60 dias Dois meses Dia 17 Então está aí gente Atualizando para vocês A baixa das galinhas Que estão chocas Essas frangas aqui Estão chocas Essas galinhas Isso aqui é uma franga Primeira postura Chocou Está aí com o nosso galão Zão pena chato Polaco gigante Mas secou gente A terra A areia Graças a Deus Já tem areia Para elas tomarem banho de terra Diminuiu mais as lama Vou botar ele para ali Para mostrar ele mais uma vez Para vocês Como o bicho é bruto Esse galo Bonito Top mesmo Pena chata Ele está na muda de pena Já está crescendo aí As penas do rabo dele Graças a Deus Olha ele aí Está bonito Pai todo reprodutor Quero arrumar As galinhas boas Para eu tirar Uma raça dele aqui Do meu outro Polaco vermelho Mas eu estou com Um frango bom aí Esses meus galos Soltam os frangos bons Soltam os galos bons As galinhas boas Viu Só Só vocês vendo Para acreditar E para ver Porque vocês Têm acompanhado aí Os cruzamentos Que eu estou fazendo Os pintos Os frangos E as frangos Que estão saindo aí Filhos e filhas Desses galos aí Sai uma beleza mesmo Viu gente Então É isso aí meus amigos Fim de tarde aqui A gente atualizando aí Para vocês As galinhas que estão Chocas Aqui nessa baia Com esse polaco Eu não estou usando ele Para cruzamento Eu também não solto ele Junto com as outras aves Porque esse galo Como eu falei Ele é meio agressivo Se ele pegar aqueles frangos ali Molo Carijó E o outro Frisado Ele vai açoitar E vai acabar Maltratando eles aí Com essas esporas Por isso que eu não solto ele No quintal grande Com as outras galinhas Com os outros frangos Porque o galho vermelho Já tem mais costume com eles Então vamos para ali Mostrar ali A nossa recria de pintinhos Para vocês Gente Vou entrar aqui Nessa baia aqui Essa baia aqui Onde está essas frangas E essas galinhas Essas galinhas estão sadias Graças a Deus Ficaram boas Graças a Deus Aquela lá Estava com uma barba E essa daqui está sadia Essa franga aqui São duas frangas Essa daqui Acho que já é galinha Ela chocou Acho que só uma vez Ela está à venda Eu vou vender Eu falei no vídeo anterior Que eu ia vender ela Para o abate Essa pena chata Ela é pretinha Misturada com Uma cor meio roxa E aquela franga Eu vou estar soltando ela Vou soltar ela E essa daqui Eu estou querendo vender ela Essa galinha Ela está à venda Quem quiser está adquirindo Ela não é sura É porque ela está na muda de pena Aí trocou as penas Está crescendo o rabo Então gente Essa franguinha aqui Essa galinha preta É pena chata De médio posto Ela está à venda Bem gordinha Se alguém quiser comprar Para abate Estão aí à disposição É só entrar em contato Com a gente Foi daqui de Ocara Próximo aqui da minha cidade Ela é pena chata Está boa Sadia Entendeu Ela manca aí da perna Mas faz tempo Foi aquele galo grande Que machucou a perna dela Mas ela é sadia Essa galinha Até botando ela está E essa franga Eu vou estar soltando ela Então Essa pena chata Preitinha Está à venda Viu gente Quem quiser está Quem quiser está adquirindo Viu A pena chata De médio posto Está à venda Está à venda Está aí Essa franguinha É filha Daquele meu polaco Que eu mostrei Para vocês Lá da baia Essas pintinhas E essa daqui Também São filhas Dele Para vocês Verem Como ele solta Umas pintas Bom Pena chata Quando não é Sai arrupiado Não é frisado Mas essas pintinhas Aqui gente São filhas Dele lá Essas duas Aí É que eu tenho Certeza É filha Dele lá Do galo Pena chata Lá Que está na baia Com as galinhas Para largar o choco Mas são bonitas Viu Ainda Ainda tem Essa outra Aqui também Que corre risco De ser filha Dele Aí está aqui Gente A pretona Chocou Ela chocou Está até mudando As penas Não sei se eu vou botar Ela para chocar Algum ovo Ou se eu vou botar Ela para largar O choco Novamente Cuida meus amigos Estou aqui Na baia Dos pintinhas Esses pintinhas Como eu falei Vamos fazer 60 dias Dois meses Dia 17 Desse mês Coloquei um resto De pão Que tinha ali Para eles A gente está Precisando Fazer uma limpeza Aqui nessa baia Mas eu vou fazer Esses dias Tirar um tempo Se Deus quiser Mas estão com medo Já botei manga Para eles Botei verde Para eles Mariana E também estou Dando cupinha A eles Graças a Deus Aqui nessa baia Estão todos Saudáveis Esses pintinhas Mas aqui Eles são Todos capoeira Que são de capoeira Legitimo mesmo Caipira E a maioria Aqui São filhos Das minhas galinhas De ovo verde Então Só atualizando Para vocês Estão bonitos Estão percebendo Que saem uns Da genética Muito bom Maior Tipo aquela Dali Aquela lá De trás Tem uns Aqui Aquela ali Pintada Essa daqui Pena chata Gente Só ficou uma Pena chata Infelizmente Morreu uma Dessas pintinhas A pescoço pelado Pena chata Filha da minha Pescoço pelado De ovo verde Ela morreu E já está com uns dias Já Não sei de que foi Ela ficou triste Entendeu Não sei se quis dar Doença aqui O mal também Mas gente É bom Assim quando faz Tudo sequinho Tudo sequinho Tudo Enxuto Aqui As bares A areia Para eles tomarem banho Não fica acumulando água Quando parar a chuva É bom demais Está com dois dias Que parou a chuva E é bom demais E uma areia Para eles Cisca Andar Tudo de papo cheio Comedor E a galinha Zona Aí Mestiço De raça Como sempre Uma boa mãe Cuidando deles Isso aí Mas tão bonito Gente Aqui Como eu falei Só tem uma pena chata Com pena nos pés Que é essa pintinha aqui Uma pintona Olha os outros aí Gente Pescoço pelado Com pena nos pés Aí aqui Gente São todas Genéticas A maioria Acho que tem Tem oito aqui Que era nove Genéticas de ovo verde E o resto aí São filhos dessa galinha Da foto do nosso perfil Do Youtube Aquela galinha pintada Bonita Mas tão bonito Gente Eu estou torcendo Que a maioria Que seja fêmea Gente É pelo que eu estou vendo Aqui Parece que vai ter Bastante fêmea Tomara Olha aquele polaco Ali gente Com pena nos pés Como está bonita Essa cor aqui Também vai ficar bonita Gente Olha aquela ali A maior zona lá Gente Aquela pinta zona lá Tem essa daqui Também Pintinha aí De umas cores Bem diferenciadas Uma cor hiperdiz Olha isso aí Tudo de papo cheio O que botar Aqui dentro Eles comem Botei manga Eles comem demais Eles gostam Olha aí Gente Como tão bonitinho Benzadeus Olha essa daqui Gente Olha aí Olha que pintinha linda Gente Olha aí Tem uma pescoça Peladazinha também Gente Pintada ali Tipo mil flores Com umas gotazinhas D'água Na perna das asas Então está bonito Meus amigos Então é isso Meus amigos O vídeo de hoje Foi esse daqui Mostrando aí Um pouco aí Das galinhas Que estão Mostrando Mostrando aqui Esses pintinhos Para vocês Como é que eles estão Atualizando aí Um pouco das asas Da recria Para vocês Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Desse conteúdo Se gostou Deixa o like Compartilha Se inscreva no canal Deixa o like Compartilha aí E ativa o sininho Nas notificações Meus amigos Valeu meu povo Um abraço Até o próximo vídeo Se Deus quiser Deixa o like Deixa o like Para fortalecer o canal Seu comentário Compartilha com os amigos Se inscreva no canal Um abraço Um abraço Um abraço